Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje Hoje é sexta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube Às 18 horas teremos a live Esquenta da Virada com Ludmilla E aí vai perder essa live? A live Riachuelo com Ludmilla aqui no YouTube Confira a próxima No palco MP3, às 19 horas teremos a live com Paulo Henrique E aí vai perder essa live? Ainda teremos a live às 20 horas aqui no YouTube A live Juntos e Renovados com Aline Barros, Geraldo Luiz e muito mais Aqui no YouTube às 20 horas Confira a próxima Ainda teremos a live com Bruna Viola Bruna Viola às 20 horas aqui no YouTube E aí vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje Também teremos em casa com Sesc Música A live Sanuka e a Selva Às 19 horas também aqui no YouTube Vamos para a próxima live de hoje Ainda teremos a live Flávio Irizada Cat Com participação Luan Paqueiro Aqui no YouTube às 20 horas A live Amigos A live show Então, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários Comentem com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo Seja todos bem-vindos Se inscreva-se E deixe seu like Para fortalecer o nosso canal E segue lá no Instagram Juninho Divinações Oficial Sejam muito bem-vindos E até a próxima E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto